Eu acho que vai ser um teste, né? Ah, que questione não, porque o ICMS não baixa? Vai, tira o taz, vai lá! Por 90 dias, estados do Brasil decidem congelar o valor do ICMS. Agora vai ser a hora do cancão beber água, viu? Pra saber se vai servir de alguma coisa ou não. Cadê Poli? Poli? Cadê Poli? Poli? Cadê Poli? Poli, só argentino, pronta e preparada. Cadê Poli? Poli? O quê? Tô aqui, Erli, pronta e preparada, como você disse, ao lado já do secretário da Fazenda do Estado, Maria Alva Laureano, que vai trazer todos os detalhes pra gente sobre o que é que isso representa na prática aqui para o Estado da Paraíba no que diz respeito aos valores dos combustíveis. Secretário, hoje pela manhã vocês tiveram uma reunião com representantes de todos os estados do país em relação a esse congelamento. O que é que ficou definido e, na prática, como é que isso vai funcionar para o nosso Estado? Bom dia para o senhor. Bom dia, Poliana. Bom dia, Erli. Bom dia a todos que participam aí do programa do SBT. Então, nós hoje aprovamos a proposta de convênio 268 do CONFAES. que, em outras palavras, nós, todos os estados, concordaram em congelar o preço, o valor nominal que serve de base de cálculo para o ICMS durante 90 dias, 3 meses, novembro, dezembro e janeiro. O objetivo fundamental disso aí, primeiro, é mostrar que a culpa pelos reajustes desenfreados do combustível e do gás de cozinha é única e exclusivamente do poder público federal, do poder executivo federal e da Petrobras. A base de cálculo que se usa para qualquer produto que se vende do ICMS é exatamente o valor de venda. O fato gerador é quando você vendeu. E o preço, a base de cálculo, é aquele preço de venda. O que é que nós fizemos? Nós vamos congelar o preço a partir de 1º de novembro até o dia 31 de janeiro, será o mesmo preço. Então, isso por quê? Os governadores estão querendo mostrar à sociedade, estão querendo dar a sua parte, a sua participação. Porque a solução, nós já colocamos a solução, uma das soluções seria recriar o fundo equalizador ou de equalização dos combustíveis, que funcionou até 2016. Aí sim, aí a Petrobras teria condições de amenizar esses reajustes. Porque o que se tem hoje são reajustes desenfreados. Ontem mesmo saiu o lucro do terceiro trimestre da Petrobras, foi mais 31,1 bilhão. O trimestre passado foi 42 bilhões. E a decisão deles da Petrobras foi aumentar a distribuição do lucro para os acionistas. O que é que isso está gerando? Isso está gerando inflação, gente. Nós estamos retornando, o monstro da inflação está sendo retornado exatamente por falta de decisão, de firmeza do governo federal. A nossa economia, a economia do país está saindo dos trilhos. Hoje, nossa alíquota é de quantos por cento em relação à cobrança dos combustíveis? A alíquota é a mesma. A alíquota é a mesma desde 2015. Foi aprovada na Assembleia Relativa em setembro de 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016. A alíquota depende de qual combustível. Se você falar da gasolina, a alíquota é 27% e tem mais 2% de fundo de combate à pobreza. Se você falar do álcool, na época nós reduzimos a alíquota do álcool, que era 25%, que reduzimos para 23%, exatamente para apoiar as indústrias, diminuindo assim o preço do álcool. E o diesel é a alíquota modal, que é 18%. Mas isso é a mesma alíquota há seis anos. Governos estaduais não têm nenhuma responsabilidade pelos reajustes dos preços dos combustíveis. Secretário, muito obrigado pelas informações. Bom dia para o senhor. Bom dia, estamos sempre à disposição. Saúde para todos. Obrigada mais uma vez. Está aí, viu, Erli, aguardar a continuidade desse assunto, porque, como o secretário falou para a gente, esse congelamento é a partir do mês de novembro, seguindo então novembro, dezembro e janeiro. A partir disso é que a gente vai ter aí uma estimativa de quanto que a gente vai estar pagando em relação ao litro do combustível nesses meses também. Pauli, Ana Sorrentino, para o Povo na TV. Volto contigo, Erli. Eita, obrigado, viu, Pauli. Gostaria muito de dizer para você que vai servir de alguma coisa, tá? Vou ser muito sincero para você. Gostaria muito de dizer que vai servir de alguma coisa, mas vai se tornar como parâmetro, né? Parâmetro para que daqui a 90 dias a gente venha dizer algo aqui. Eu até imagino e sei o que é que eu vou dizer daqui a 90 dias aqui. Já sei o que é que eu vou dizer. Já, não sei. Gostaria muito de estar errado. É... Ó, já já no programa, presta atenção, aperta o play. Ó, imagina...